Sensacional, Clemente, meu queridão, há quanto tempo, revilero na cabeça, a gente escolheu The Cure pra essa volta triunfal, prazer, meu. Nossa, prazer é ver, eu tava com saudade de você, rapaz. Pô, faz tempo mesmo, cara, faz quase um ano já que a gente não se vê, né, cara. E a gente ia gravar o The Cure, a gente ia se ver pra gravar o The Cure. Ou seja, esse roteiro tá aí, ó. Já faz um tempo, né, cara. E a gente escolheu uma banda muito importante, porque assim, a banda da nossa época, que a gente pode falar, fazer a música que a gente ouviu ali durante a nossa juventude toda, surgiu também durante uma época da definição do rock, né, cara, aquela finalzinha ali dos anos 70, tá tudo meio confuso, tinha ska, punk, new wave, pop, rock, metal, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tem todo esse clima, né, cara, e eles conseguiram absorver e criar o estilo próprio, né. Pra mim, é o melhor exemplo de combinação de visual com estilo musical, cara. Você olha pro Robert Smith, pro Simon Gallup, você imagina aquele tipo de som mesmo sem saber que é aquilo, cara. Levou uns temas muito pesados pras paradas, né, cara? Acho que as pessoas nem faziam ideia do que estavam ouvindo. Era um sentimento meio da geração mesmo, uma coisa meio depressiva, meio pra baixo, meio no future mesmo, que até é uma coisa que vem do punk, né, que eles levaram ao extremo, né. O Robert Smith era aquele cara que era fã de David Bowie, e mais tarde ele virou fã de Buscox, ganhou a primeira guitarra com 12, primeiro show com 13 anos. Os caras não eram de Londres, né, Clemente? O Robert Smith e os amigos ali eram de Crowley. Eu tava vendo, o Crowley é suburbão mesmo, meio distante de Londres, mas também era pegar um trem ali que você chegava lá. E você fala em trem, né, peguei trem lá em Londres, lá, rapaz, é longe. A primeira banda que ele fez com os amigos era o Del Belisque. Lauren Stallhurst, amigão de infância, tocou batera. Aliás, eu comentei que ele tocava mal, né? Ele era uma figura lendária, ali, suficiente ali pro som que eles faziam, né, cara? Mas é que você falou o segredo, né? A gente montava as bandas com os amigos, né? Que era uma concepção de ideias, não era porque o cara tocava bem, né? E o Michael Dempsey também, que era o baixíssimo, que ficou uma boa parte ali de tempo, principalmente nessa fase inicial da banda, também começou nesse Obelisque. Esse Obelisque aí dura pouquíssimo, fizeram só um show, já mudam de nome, viram Malice. E ali no finalzinho da carreira do Malice entra o Paul Thompson, um cara importantíssimo, que depois iria voltar pro The Cure lá pra frente, né, cara? Exatamente. E ele era o melhor guitarrista de Kremlin. Cara, o Robert Smith foi o que teve interesse na entrada dele, porque ele era um cara que tinha uma reputação e levava a gente pro show. E também tinha aquela coisa que o Lawrence Tohurst, o Batera, namorava a irmã dele e ele namorava a irmã mais nova do Robert Smith. Caramba! Sacou, tá tudo em casa, velho. Bom, o primeiro show desse Malice foi no finalzinho de 76 e o vocalista foi ali meio escolhido um pouquinho antes, porque eles não tinham vocalista, ninguém quis se arriscar. E eles botaram o jornalista ali da época, o cara entrou, fez meio um papelão, não deu muito certo, já saiu imediatamente da banda, sacou? Aí o Malice resolveu mudar de nome, eles apelam pra Easy Cure, que era o nome de uma música do Lawrence Tohurst, do Batera da Banda. Viram quarteto, era o Lawrence, era o Michael Dempsey no baixo, era o Paul Thompson na guitarra e Robert Smith, todos amigos de escola, que gostavam daquela sonoridade crua mesmo, vinda do punk, principalmente aquela energia. Ah, sim. E isso você nota, nos primeiros riscos do The Cure ainda tinha esses resquícios dessa época. O engraçado é que ninguém queria cantar nesse começo, né, Clemente? O Robert Smith não ficava ali, não quero cantar, daí eles chamam um cara que se chama Peter O'Toole, que fica um tempo, o cara ficou alguns meses, chegou a fazer alguns shows, por isso que ele é citado neste programa. Eles tocam naquele circuito lá de pub, né? Eles ficam lá mais pra Crowley, era muito difícil tocar em Londres, então eles começam a fazer o nome naqueles pubs ali locais mesmo. É, ele chegou até a negociar com um selo alemão, né? Um Hansa, né? Era um selo que tava querendo investir em bandas inglesas. Eles entram em contato, conseguem ali gravar uma demo e vai parar nos ouvidos ali de um cara chamado Chris Perry. O Chris Perry era um cara de gravador e tudo mais, e quis contratar o Cure pra Polidor, né? Pra uma grande gravadora e tal, mas a Polidor não deu muito espaço pra ele, ele foi lá e criou o próprio selo, que era o Fiction Records. E é o selo que vai abrigar os primeiros lançamentos ali do The Cure, né, cara? Aliás, é ele que lança o primeiro single da banda, que é Killin' An Arab, né? Eu sei que nessa mesma época o Easy Cure toca ali com uma banda que se chamava Lockjaw, e essa banda tinha como baixista o Simon Gallop, que seria o baixista que parece irmão do Robert Smith, né? No auge ali da banda, os dois tinham aquele cabelo que marcou muito o visual da banda, né, meu velho? Logo depois, cara, o Paul Thompson já é mandado embora da banda. Porque ele é um cara que tocava muito melhor do que os outros, e eles achavam, principalmente o Robert Smith, que o som tinha que ser seco e não precisava de todo o virtuosismo, bota o cara pra fora e ficou meio magoado, mas depois virou amigo, tanto que ele volta mais tarde pra banda, né, cara? Ah, sim, né? É, foi uma aposta naquela estética punk, né? Mais simples, músicas, canções curtas, sem solo, sem firula, né, cara? O problema é que eles foram cutucar o Paul Thompson à toa, né? Porque eles tiram o cara da banda e no primeiro show eles fazem, tipo, uma espécie de funeral do Paul Thompson, e o Paul Thompson tá lá na plateia. Ele sobe no palco com um copão de cerveja e joga na cabeça do Lawrence durante o show. Na sequência, ele já mudou pra The Cure, meu. Na época, meu, todo mundo tinha emprego, né, meu? O Lawrence tinha emprego, o Michael Dempsey tinha um emprego que, pelo que diz a lenda, ele era porteiro de um hospital psiquiátrico. Eu sei que o Robert Smith sente a vontade pra romper, ele teve problemas com a rança, né, com a gravadora, ele não gostava, ele fez até uma música criticando a gravadora. Ele apela ali pra independência, só que as músicas são absolutamente recusadas pelas gravadoras, isso é um baque pra ele, meu. Ele repensa um pouco a carreira da banda, meu. Aí que entra essa figura do Chris Perry, né, cara? Que era um cara meio arrogante, um neozelandês, né? Como eu te falei, trabalhava pra gravadora, resolveu criar o próprio selo, chamou o The Cure pra gravar o primeiro disco e ele simplesmente resolve assumir ali as batutas, né, da gravação. Isso incomoda bastante o Robert Smith, eles tiveram muitos problemas, tanto que o Robert Smith detesta o primeiro disco, esse aqui lançado em 1979, que é o Three Imaginary Boys, Clemente. Ele odeia a produção desse álbum e odeia também essa capa, meu nego. Cara, e eu amo essa capa, amo esse álbum, eu comprei esse álbum em 79 ou 80, porque eu tinha ouvido o single de Kylian Nara, e como não tem o nome das músicas, eu pensei assim, nossa, vai ter Kylian Nara, e aí? Cara, não tem lugar nenhum o nome das músicas, né? Não! E não tinha Kylian Nara. É um ótimo disco, vai assim, a gente ouve ele, que é tão simples que ele se torna... Tem um certo charme ali, né? Tem um encanto ali na voz, a fragilidade da voz ali do Robert Smith, né? Ah, eu gosto muito. Griden Hout era uma música que tocava sempre nas festas punks, além de Kylian Nara, né? 10, 15, Saturday Night. Mano, é sensacional. Vamos ficar sendo os carros-chefes desse álbum, né, meu velho? O Lawrence falou que na época ele tava doidão, então ele se identificou muito com o aspirador da capa. Esse primeiro álbum, como ele foi bem recebido pela crítica, ele rende uma turnê, né, Clemente? A turnê é com ninguém menos que Susan the Bench's, uma influência muito grande na mudança de pensamento do Robert Smith, no visual, no profissionalismo e tudo mais. Ela foi fundamental pra essa mudança que eles dão pro segundo disco. Ah, sim, por isso que eu tô com a camiseta dela aqui, né? Aliás, né, ele chegou a tocar nessa turnê, né? Porque o guitarrista saiu, né, da banda nessa hora. O guitarrista que era o Joe McKay, que era um dos meus guitarristas favoritos, velho. Só que o cara era muito doidão, ele saiu ali no meio da turnê, e eles conseguiram chamar o Robert Smith ali, que assumiu pelo menos durante essa turnê, já gerou uns atritos ali com o Michael Dempsey. Mas o Robert Smith demonstrou talento aí, porque aprendeu as músicas rapidinho, né? Pro meio da turnê, né? E já saiu tocando. Acho que o fato não só de fazer a turnê, mas de tocar com o Silke Sendebanks mudou a cabeça dele. E ele também mudou muito a ideia do visual, né? Aquela coisa andrógina veio à tona completamente inspirado na Silke, e aí que ele adotou aquele batom que marca completamente a trajetória dele, né, cara? Logo depois, eles lançam singles, como você falou, cara, single não saia no disco, e são músicas fundamentais, é Boys Don't Cry e Jumpin' Someone Else... Nossa! Tem que tentar de novo. Jumpin' Someone Else's Train, que eu gosto muito dessa música também, cara. O Boys Don't Cry, então, é o primeiro lançamento nos Estados Unidos, né? Esse single. O álbum não foi lançado, o Three Imaginary Boys não foi lançado nos Estados Unidos. O primeiro contato dos americanos com a música do The Kill é justamente no single de Boys Don't Cry. Boys Don't Cry Uma mudança muito importante, meu, ali no final de 79, o Michael Dempsey sai da banda, cara. Sabe por quê? Ele fala que eles faziam umas torneias, eles tinham que dirigir de madrugada, né, o Chris Perry lá era meio pão duro, não dava dinheiro pra hotel, então eles carregavam um instrumento, ele cansou dessa ideia, e ele pede as contas mesmo, sai andando. Robert Smith se lembra daquela banda do Lockjaw, que ele tinha tocado em 78, e chama Simon Gallop pra completar a banda, e a coisa muda de figura, cara. A ascensão realmente da banda, né, cara. E a definição do som do The Cure, né? Exatamente, cara, eles vão encarar ali pra frente uma trilogia gótica, melancólica, né, cara, e também adicionaram um tecladista que é o Matthew Hartley, e o som mudou bastante porque ampliou ali a sala de atuação do Robert Smith. Em 1980 saiu o primeiro dessa trilogia gótica, né, que é o 17 Seconds. Tem a música que define essa nova fase, que é a Forest, né, que, aliás, é o primeiro single desse disco, né? Tanto que o disco foi gravado rapidinho, acho que foram duas semanas, e um dia inteiro eles dedicaram só pra mixagem da Forest. O Robert Smith já sabia que ali tinha uma coisa diferente, cara. O disco foi produzido por um cara chamado Mike Hedges, mas o Robert Smith tinha prometido, depois da experiência do primeiro disco, de ficar ali do lado enchendo o saco, cara. Então ele se torna co-produtor desse álbum também, cara. Uma boa estratégia, né, porque o som do disco é uma outra coisa, né? Eles criaram uma sonoridade nova. Exatamente, cara. Os Climas Soturnos. Ele falou que a influência dele foi Ivan Morrison, Nick Drake, e ele definiu esse disco como uma meditação sobre o sofrimento. Uau! Sensacional, né, velho? Sensacional. Sem dúvida, a Forrest é uma música que mudou não só a carreira do The Cure, como a música dos anos 80. Porque ela definiu um estilo que um monte de banda aí foi tudo atrás. Era uma música que não tinha, que o refrão não era tão importante, o importante era o clima que essa música passava. Uma coisa que também rolou muito na carreira do Joy Division, que foi uma banda que chegou a tocar com o The Cure ali também. Eles vão tocar lá no Top of the Pops, que era fundamental para uma banda fazer sucesso na Inglaterra para se apresentar nesse programa graças a Forrest. A turnê que eles fazem a seguir também é muito bem sucedida, eles quase não têm dias de descanso, e isso já gera um atrito com o Matthew, o tecladista, que não aguenta, cara. Cara, que louco, né, com as bandas. O sucesso é sempre... Acaba sem fã do... Eles decidem continuar com o trio. Robert Smith fala beleza, perdemos o cara, e vão lá e já partem ali para o Faith, que é o terceiro álbum da banda também, lançado em 1981, produzido também pelo Mike Hedges, o mesmo que produziu o 17 Seconds, junto com o Robert Smith, cara. Ele foi composto na maioria no estúdio, porque eles estavam sem tempo, né? Você viu, eles eram a turnê quase sem dia livre, então eles não tiveram como compor. Então, para fazer o disco, eles tiveram que parar tudo, entrar no estúdio e começar a compor. Por isso que esse disco ficou caro, velho. Custou, porque os estúdios eram caríssimos. A capa já é cinza, né? Ela tem a ver com a música também. E a capa, sabe de quem é? Do Paul Thompson. Ele era artista, né? Além de um bom guitarrista, ele era artista também. Quer dizer, ele continua um amigo da banda, né, velho? O período era completamente de depressão para o Robert Smith, ele falar que tinha altos e baixos, principalmente os baixos, né? Além do consumo de drogas e álcool, né? Que tinha aumentado bastante, né? Ele fez Primary, que talvez seja o grande sucesso desse disco, pensando numa sucessora para Forrest. Para celebrar o lançamento do Faith, eles fazem ali a turnê chamada Picture Tour, né? Eles têm umas bandas locais de abertura, isso foi muito legal. Robert Smith fez questão de chamar uma banda de cada local que eles tocavam. E eles faziam um curta-metragem ali que era meio confuso para abrir o show, ninguém entendeu muita coisa, cara. O público, que é meio que ficar pedindo com as músicas velhas da primeira fase, Robert Smith ficava incomodado pegava Funeral Party, que é uma das músicas mais densas e pra baixo do The Crew e ficava tocando uma versão gigante só para irritar o público, cara. O triste é que a mãe do Lauren Stohr faleceu, né? Quando eles estavam tocando na Holanda e aí começou o alcoolismo dele, cara. E aí, em 1981, o próximo passo foi lançar o single de Charlotte Sometimes, né? E aí, pra variar, o single não estava no próximo disco. O próximo disco que é esse aqui, Clemente, que eu acho que é o mais deprê dessa trilogia gótica deles, que é o Pornography. Cadê, meu? Cadê o meu Pornography? Tá aqui, ó. Esse álbum é pesado, meu amigo. Pra mim, é o álbum que definiu o que seria o gótico dali pra frente, né? O estilo gótico, né? É um álbum deles que tem todos os estereótipos da música gótica. E segundo o Robert Smith, era pra ser aquele álbum que eles falavam assim, ó, vamos fazer um disco bem pesado e na sequência vamos acabar com a banda. Só que acontece o inesperado. O disco acaba arrebentando, velho. Vai muito bem classificado na parada inglesa. Eles gastaram quase 2 mil libras em pó e o disco foi um sucesso com o público. Ainda acreditavam, né, velho? Pena que o Lawrence mal conseguiu tocar as músicas, né, bicho? Daí já começa a preocupar o Robert Smith e já percebe que pra dar os próximos passos ali vai ter que se livrar do cara ou ele vai tomar jeito na vida o que não acontece, né? Realmente, uma coisa que marca nesse pornógrafo pra mim é One Hundred Years que é uma música pra mim espetacular que tá no ao vivo. Depois da turnê do pornógrafo o Simon Gallop saiu andando, brigou com o Robert Smith e ficaram quase 2 anos sem se falar, meu velho. Caramba. E brigaram de sair na mão mesmo, né? Literalmente vias de fato, Clem. E no ano de 83 Robert Smith acaba dedicando mais pra Seals and the Benches, né? Ele vira o guitarrista da banda de fato grava um disco que eu adoro que é o Raina que é esse aqui, né, cara? Tem uma belíssima versão aqui de Dear Prudence entre outras coisas, né, cara? E ele se sente feliz como guitarrista, né? Ele fala que tava cansado daquela coisa de ser um frontman, né? Ele queria ficar no cantinho dele tocando a guitarra e tal. Eu sei que a imprensa acaba achando que a banda acabou mas ele na verdade ia dar uma sumidinha pra se desintoxicar, né? Que ele tava muito alcoólatra muito nas drugs e o Chris Perry o velho produtor deles vai lá e fala Robert, você é um talento, velho volta com essa banda pelo amor de Deus não vai deixar a peteca cair, não. E ele reinventa a banda com uma outra formação, né, meu? O Lawrence pra não sair da banda era baterista não tava dando conta ele vai pro teclado era uma tentativa dele de manter o amigo ali, né? Ele faz uma música que ele acerta em cheio, né, Clemente? Que é Let's Go To Bed não só na música como no clipe um vídeo do Tim Pope Tim Pope também é um grande diretor fundamental pra essa etapa do The Kill porque ele fez que ele fez diversos videoclipes pra banda e eles são um duo, né? Você vê ali nos videoclipes é o Robert Smith o Lawrence Tohers meio brincando de uma maneira quase infantil quase inocente com uma música alegre cara, fez um sucesso inacreditável principalmente no mercado americano, velho Em 83 saiu ali uma coletânea já que ele tá mais envolvido ali com o Seals and the Benches lançou ali Japanese Whispers acompanhado dessa coletânea vem a série de vídeos ali com o Tim Pope sucesso gigantesco, cara ele queria mudar um pouco essa imagem soturna da banda, né? Nessa coletânea tinha duas músicas fundamentais Love Cats e The Walk aliás, o clipe de Love Cats é maravilhoso Eu não sei como é que o Robert Smith dava conta, Clemente porque além de tudo isso que ele vinha fazendo ele ainda consegue ter o projeto paralelo com seu velho amigo Steven Severin o baixista da Silks que é o The Globe Então em 83 ele ficou sem parar meu velho 1984 ano importantíssimo pra música também ele lança esse disco aqui que chama The Top quase um álbum solo do Robert Smith, Clemente gravou tudo menos a bateria, né? Sim, a bateria ficou a cargo do Andy Anderson, né? E um solo de sax ali que é do Paul Thompson Sempre É sempre presente ali na carreira da banda, né? A banda tá esgotada, velho a banda sim, né? Que eu digo ele, né? Ele tava absolutamente esgotado mas ele se anima um pouquinho com a nova parceria um novo produtor que é o Dave Allen combina muito mais com ele ali nas ideias então ele dá uma animada tanto que esse álbum ele quis conciliar de uma maneira única aquele pop sabe que é tecno pop que vinha sendo praticado ali justamente nessa época com os elementos do gótico que ele achava mais relevantes e conseguiu, né? Ele é sombrio e animado, né? Se for pensar isso ele é sombrio e animado aqui tem algumas músicas maravilhosas tipo Shake Dog Shake eu adoro tem Give Me It que foi uma música que inclusive Hippie Monsters gravou eu e Johnny Monsters gravou uma versão dessa música e esse é um álbum fundamental pra carreira do Cure também, meu E a turnê do The Top rendeu um disco ao vivo que é o Concert pra quem tava na cena paulistana o The Cure parece que tinha meio que sumido e tal por aqui e esse álbum foi a primeira vez que eu ouvi Kellenarab ao vivo nos porões do Madame Satã e falei nossa, o The Cure tá aí ainda e aí começou a pintar The Cure em tudo que é lugar Esse álbum aqui foi gravado na turnê do The Top e as versões aqui acabaram virando mais relevantes que as originais nos discos né cara você pega aqui The Walk A Forest A 10.15 Saturday Night Killing an Arab como você falou Shake Dog Shake todas essas músicas são mais legais nesse ao vivo que não é gravado com o Simon Gallup quem grava esse disco aqui é o Phil Thornley aí de resto o que você falou Andy Anderson Robert Smith Paul Thompson e Lawrence Tallhurst esse álbum aqui no Brasil fez um estrago né foi essa fase do The Cure que eu comecei a ver fotos deles nas revistas aí o Andy Anderson eu falei nossa, a Batera é negão ele faz uma besteira né Clemente ele tá muito bem empregado ali de repente ele vai lá e decide quebrar o quarto do hotel ali numa das etapas da turnê a banda bandeira e bora e bota ali o Boris Williams que é um cara que marcou bastante também agora eles entram numa fase bem clássica né que é o estouro da New Wave desse tipo de rock no mundo inteiro né e no Brasil então aí você começa a ver o The Cure em tudo que tem lugar né tanto que o álbum que eles lançam a seguir pra mim é o mais popular que saiu aqui no Brasil The Head on the Door eles estão ali com a volta do Simon Gallup voltou a tempo né velho voltou a tempo voltou na hora certa voltou na hora certa ele quase perdeu esse aqui foi o disco que mais marcou minha geração aqui o Robert Smith falou aquele deixou de ser um disco dele e é um disco muito mais do grupo mesmo tanto que é um disco muito diversificado tem coisas flamencas tem climas densos tem músicas alegres aqui tem In Between Days que é um mega hit e tem duas músicas que eu amo da banda que é Kyoto Song e Sinking fora Night Like This que era dos tempos do Malice imagina só era uma música já mais velha Close To Me outro hit gigante que disco isso aqui marcou mesmo como esse disco estourou os clipes antigos começaram a passar porque não passava Love Cats não passava Dream Imagineer Boys né por isso que espertamente em 86 eles lançam uma coletânea de singles que é essa aqui Staring at the Sea os singles mais importantes num único disco né cara tudo isso quem tá falando né Clemente Killian and Arab Boys Don't Cry A Forest Charlotte Sometimes quer dizer isso aqui Love Cats The Walk isso aqui é uma festa velho 86 outra coisa que marcou pra mim é o melhor concerto gravado do The Cure que é ao vivo em Orange que tem um negócio um castelo meio medieval na França maravilhoso repertório impecável Clemente é um teatro ali no sul da França e virou um DVD né dirigido pelo Tim Pope então pra mim esse show pra mim eternizou The Cure ali nos anos 80 o mais legal é que o Robert Smith entra com o cabelão lindo maravilhoso Simon Gallop vai lá e uau arranca o cabelo do Robert Smith era uma peruca ele tinha cortado o cabelo primeiro show que ele mostra um novo visual que realmente chocou muita gente na época eu lembro que Robert Smith cortou aquele cabelo aproveitando essa onda de sucesso Robert Smith decide mais uma vez mudar o som da banda em 1987 ele lança um álbum duplo dos mais acessíveis eu acho da carreira da banda que é o Kiss Me Kiss Me Kiss Me que é um disco que eu não cheguei a ouvir muito não mas tem grandes sucessos um deles é Why Can I Be You que é uma música que tem uma atmosfera muito alegre na época até o estranho eu nunca vi o Robert Smith tão alegre nem no Let's Go To Bad naqueles singles ali ele tava tão alegre eu sei que a produção é a mesma ali Dave Allen e ele que deu muito certo ele considera um disco eclético e bagunçado que vai ali da depressão até a euforia numa música pra outra que é justamente o reflexo do que ele tava sentindo na época foi o disco que mais demorou pra ser gravado demorou mais de um ano foi gravado na França num lugar isolado do estúdio Miraval 1987 também é o ano que nós recebemos The Cure aqui no Brasil Clemente que emoção eu estava lá ginásio do Ibirapuera meu amigo sensacional eu lembro o momento que apagou a luz ficou só uma luz azulada no palco e de repente aquela silhueta dos caras com aqueles cabelos espetados coração bateu mais forte nos melhores shows que eu vi em 1988 o Robert Smith dedica o novo trabalho da banda que é um álbum maravilhoso chamado Desintegration ele ia fazer 30 anos tinha aquela história que ele queria fazer algo muito relevante antes dos 30 anos era a sua grande chance ele dedicou muito tempo e muito neurônio pra esse álbum Clemente tem duas músicas ali que me marcaram muito Love Song e Lullaby Lullaby é nossa choro uma pena que o Law o Lawrence Tawhurst ele ia mandar embora depois da banda porque ele não tem infelizmente condições mesmo ele perdeu um pouco o interesse ele está com o alcoolismo lá em cima então antes do lançamento do Desintegration ele já está fora da banda o que foi muito legal é que o clima ficou bom no estúdio coincidentemente com a saída do Lawrence acho que ele estava um peso causando mas o Robert Smith tomou muito o LSD ele assumiu então ele ficou meio deu uma certa confusão ali também Desintegration é o disco mais vendido do The Cure mais de 3 milhões de cópias vendidas não é pouca coisa e Love Song chegou em segundo lugar na parada da Billboard acho que foi o maior sucesso desse álbum apesar de não ser a minha favorita porque Lullaby ela pega mais na veia mesmo eu gosto muito da música de abertura Clemente que é Plainsong que pra mim arremeteu muito a atmosfera sem ser o trocadilho a atmosfera do Joy Division e é louco porque Love Song não é um som com aquela pegada pop dos discos anteriores ela é um som bem pra dentro e ser uma das mais bem sucedidas Clemente acho que com isso a gente bota um ponto final senão esse programa vai ficar gigantesco a carreira da banda é muito extensa não dá pra resumir num programa só a gente faz o que pode a gente ressalta as principais coisas principalmente o começo da banda que é sempre importante que antes do sucesso tem muita coisa pela qual a banda passou depois que a banda faz sucesso todo mundo fica conhecendo ela sai em todos os lugares a sua história a partir daquele momento é super contada exatamente com isso nós vamos ficando por aqui Clemente é um prazer gravar um Revellero com você fazia tempo estava com saudades escolhemos muito bem essa banda porque realmente The Cure marcou minha geração e o meu coração temos uma pequena diferençazinha mas a gente curtiu junto The Cure pode ter certeza meu velho vamos ficando por aqui então Clemente tudo de bom meu velho se cuida você aí você também o que é bem eu vou ficando por aqui e eu vou ficando por aqui Obrigado.